Oi meus amores, tudo bom? Gente, estou aqui para mais um vídeo resenha, tá bom? E no vídeo de hoje eu vim contar a minha experiência com esta fralda aqui que é a fralda Huggs Supreme Care de roupinha edição limitada, tá bom? Vamos falar sobre esta fralda Um close para a capa do vídeo Bom, enfim, vamos lá gente Vou falar sobre esta fralda Eu achei ela no Extra Porém tem vários mercados, tá bom? Só que a primeira vez que eu tinha visto foi lá E eu, gente, me apaixonei Eu precisava comprar esta fralda porque eu achei ela muito fofa E muito legal porque aqui ela tem estampas sortidas Eu já me apaixonei, já queria comprar Eu comprei este pacote aqui com 18 fraldas E eu paguei R$23,00, tá bom? Então esta daqui Que vamos falar hoje Então vamos lá gente, primeiro vamos ver aqui O que que esta fralda promete para a gente Vamos ver Bom, aqui ela é tamanho G, tá? De 9 a 12,5 kg Máxima proteção e conforto Edição limitada Aqui tem a estampa do jeans Que é a estampa principal E também vem algumas sortidas Vem uma aqui que parece uma girafinha Uma militar e uma toda coloridinha Tá bom? Então vamos lá Vamos ver aqui Bom gente, aqui não tem muito o que falar sobre Na embalagem não fala muita coisa Né? Tô aqui perdidinha Aqui, modo de usar e dicas Aqui fala como colocar a fralda Como tirar a fralda Né? Aqui fala como você descarta a fralda Enrola a fralda começando pela parte da frente Puxa a fita que está na parte de trás A fralda enrola fazendo o pacote Joga as fraldas do lado do lixo Nunca no vaso sanitário Bom, enfim Aqui também não tem muita coisa Então vamos lá É... A fralda que vem é essa daqui Eu achei ela muito bonitinha Que ela parece uma calcinha jeans Né? Eu assisti alguns vídeos delas Dessa fralda Falando que ela É uma estampa assim Muito masculina Não é muito feminina Porém Eu acho que Se vir uma fralda feminina E você compra pra menino Não ia ficar legal Né, gente? Então Por isso que ela veio Meio assim Unissex Tá bom? Então ela é assim Nesse jeans A fralda que veio Na minha No meu pacote Foi a militar Ó, bom Então ela é assim Ela vem Ah, eu esqueci, gente Acho que ela vinha 5 fraldas jeans E 2 militares 5 fraldas jeans e 2 militares Eu não lembro Bom, mas enfim Veio essas duas fraldas aqui Tá bom? Eu não lembro quantas vem Mas vem bem pouquinho Gente, vem umas 5, 6 fraldas Dessa daqui Tá? É... O principal foco é essa Enfim, gente É... Eu gosto da fralda da Hanes Tá bom? É... Esse modelo aqui eu gosto Porém É... Essa fralda aqui Ela é muito boa Ela é muito prática Pra colocar E pra tirar também Que depois é só você rasgar Aqui na lateralzinha Se o bebê fez cocô Fez xixi É só rasgar aqui Que ela sai Porém, gente É... Ela é muito ruim Pra colocar Quando o bebê Acaba de tomar banho Né? Que você seca o corpinho Mesmo assim Ele fica um pouquinho Molhadinho E ela pra entrar, gente É... É um... Assim, um trabalhinho Extra Que você tem com o bebê Ainda mais aqueles bebês Que tá na fase do meu De um ano Que não para Então é meio complicado Você colocar essa fralda aqui Quando ele tá na banho Tá bom? Mas... É... Eu gosto dessa fralda Outro... Outro ponto negativo É que você tem que tirar Toda a roupa do bebê Se você tá fora Né? Se você tá... Foi trocar seu bebê Em outro lugar Na rua Em qualquer lugar É... Você tem que tirar sapato Tem que tirar calça Tem que tirar tudo Pra poder você encaixar A outra fralda Né? Então... Assim... Ela é muito boa O modelo dela é bom Eu gosto desses modelinhos Assim de fralda Porém, ela não é tão prática Assim na hora de vestir Tá? Tanto quanto você está fora Também quanto você... O bebê acaba de tomar banho Tá bom? Mas enfim, gente Ela é uma fralda boa Eu gosto Ela... É... Não é tão fininha Tá bom? Ó E o legal dela É que ela se ajusta no bebê Né? Ó Ela estica bastante Então aqui você consegue ajustar Na cinturinha do bebê Ela é muito boa Aqui tem a fitinha Que você depois desenrola Pra poder enrolar toda a fralda Né? E assim, gente Eu gosto dessa fralda, tá? Ela está aprovada pra mim Eu achei ela a coisa mais linda do mundo Tá bom? Eu deixei essas duas aqui Pra mostrar pra vocês, ó Que são os dois modelinhos Mas vem... Vem mais outros modelos Vamos ver se consigo mostrar aqui, ó Tá vendo? Vem mais outros dois modelinhos Ainda tem pra vender, tá bom? Faz um tempinho já que eu comprei O Bernardo ainda usava a M Quando eu comprei Mas... Ainda tem pra vender dessas fraldas E sim, gente A fralda está aprovada Eu não tive problema nenhum Não tive vazamento nenhum Tá bom? Com ela E eu recomendo essa fralda Muito boa Tá bom? Da Hugs Supreme Care Tá bom? É a mesma linha daquela Vermelha Tá bom? Porém Ela... É uma edição limitada Tá? Mas é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito Todas as informações Meu Instagram Estão tudo aqui no box de informações Então corre e segue lá Um beijo E até o próximo vídeo Tchau